BANTA EXPRESSO PENTECOSTAL O relógio de Deus está marcando o último ou segundo agora O relógio está marcando o último ou segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos Pastoreando ovelhas no campo ficava Em meio àquela relva a Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se movia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último ou segundo Vai ungir Davi a rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu Está marcando cada instante que se passa Se aproxima da hora que Deus próprio amor Para te dar vitória Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo Pra te entregar a bênção o Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último ou segundo Vai bater agora O relógio de Deus Está marcando o último ou segundo agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O relógio está marcando o último ou segundo Está chegando a hora da tua vitória Expresso Pentecostal Quem era Esther que ninguém sabia Só pente por ataça alguém lhe conhecia Mas enquanto ela a Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Marcando os segundos pra mostrar a hora Que Deus tinha programado pra lhe dar vitória Esther foi vencedor assim a história diz Quando o relógio marcou os últimos segundos Deus lhe fez rainha daquele país Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu está marcando Cada instante que se passa se aproxima da hora Que Deus próprio amor para te dar vitória Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo Pra te entregar a bênção o Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último segundo, vai bater agora O relógio de Deus está marcando o último segundo Está chegando agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo 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 Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Amém